Não sei qual é o problema, se eu nasci bonita Nem quero saber se isso te faz minha inimiga Faz pique meu iPhone, me olhe e desbloqueia Me trombou no baile? Me olhe e me respeita Então me olhe e me respeita Me olhe e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olhe e me respeita Então me olhe e me respeita Me olhe e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olhe e me respeita Então me olhe e me respeita Então me olhe e me respeita Me olhe e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olhe e me respeita Então me olhe e me respeita Me olhe e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olhe e me respeita Então passa passe não, me cala e passa passe não É o Gear Max Pega a visão hein Olha ele aí hein Olha ele aí hein Tô a Gear Max que manda na família Tô a Gear Max que manda na família Tô a Gear Max que manda na família Não sei qual é o problema Se eu nasci bonita Nem quero saber se isso te faz minha inimiga Faz pique meu iPhone Me olhe e desbloqueia Me trombou no baile? Me olhe e me respeita Então me olhe e me respeita Me olhe e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olhe e me respeita Então me olhe e me respeita Me olhe e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olhe e me respeita Então passa passe não, me rela e passa passe não Passe passe não, me rela e passa passa não, me rela Passe não, me rela e passa 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 Aí Gear Max Passe passe não, me rela e passa passe não, me rela e passa passe não, me rela e passa Passa e não me rele, passe e não me rele Me trombou no baile? Me olha e me respeita, então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita, então me olha e me respeita Me olha e me respeita, porra Me trombou no baile? Me olha e me respeita, então passa e não me rele, passa e não A CIDADE NO BRASIL